O vice-governador José Paulo Cairolli, ministros, prefeitos e demais autoridades estaduais e federais se reuniram na sede da FAMURS em Porto Alegre. O encontro tratou das medidas necessárias para auxiliar os atingidos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. É um momento de garantir que as cidades atingidas possam ter o pleno reconhecimento do estado de emergência, que a partir daí os planos de trabalho sejam apresentados o mais rápido possível para que os recursos sejam liberados. Inicialmente somando-se as ajudas humanitárias que já estão sendo disponibilizadas pelos municípios e pelo governo do estado, mas também para que possamos ter capacidade de reestabelecer e reconstruir as áreas atingidas. Antes do evento, o vice-governador, acompanhado de prefeitos, sobrevoou as cidades de São Borja, Itaqui e Uruguaiana, na fronteira oeste, as mais atingidas no estado, para verificar os prejuízos provocados pelas cheias do Rio Uruguai. Tenho certeza que essa relação município-estado-estado-união vai se solidificando ainda mais. Tenho certeza que eles saíram daqui convencidos de tudo que tem que ser feito. Mas, na verdade, nós precisamos cumprir agora algumas etapas, cumprir alguns processos para poder conseguir a liberação.